Letra I, vinte e cinco Letra B, número Letra B, número oito Letra B, número oito Eu vou mais devagar, vou mais devagar Letra N, número trinta e dois Letra N, trinta e dois Agora vai muita pedra, agora vai muita pedra Letra Agora vai muita pedra Vamos queimar essas pedras aí Letra D, número onze Letra D, número onze Letra N, número trinta e três Letra N, trinta e três Letra I, número dezessete Letra I, dezessete Letra G, número cinquenta e três Letra G, cinquenta e três Letra G, número cinquenta e cinco Letra N, quarenta e cinco Letra G, cinquenta e três